Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão E a Serena chega junto pra falar de emoção Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão A Serena chega junto pra falar de emoção Sou a Serena e sou super confiante Sei quem sou e desde sempre eu me sinto tão radiante Às vezes fico brava, mas nunca sem razão Detesto fica triste, briga e confusão Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão E a Serena chega junto pra falar de emoção Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão A Serena chega junto pra falar de emoção Eu sou o Vitão e minha força eu vou provar Eu aprendo de montão e não deixo de brincar Pra ter muita alegria, pra ter muita energia Bora alimentar Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão E a Serena chega junto pra falar de emoção Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão A Serena chega junto pra falar de emoção Eu sou o Amorico e o amor vou te mostrar Na família eu sou fofúcho e eu vou demonstrar Precisa de um amigo Vamos conversar Vamos conversar Ai, 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 ai O prazer é todo meu Eu sou o Sabe Chão O companheiro mais esperto Compartilho o que aprendo e aprendo de montão Me divirto por completo Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão E a Serena chega junto pra falar de emoção Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão A Serena chega junto pra falar de emoção Eu sou o Serelepe, Gosto muito de brincar Descubro vários jogos e boto pra quebrar Eu nunca tô parado Eu gosto de correr, de pular, de brincar Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão E a Serena chega junto pra falar de emoção Amorico, Vitão, Serelepe, Sabe Chão A Serena chega junto pra falar de emoção Amorico, Vitão, Sabe Chão